Olá, sou professora Diana de Jesus Ribeiro, de Língua Portuguesa. Estou aqui para trabalhar com vocês mais desafios, apresentar um novo olhar nas habilidades. Estou com uma blusa coral, minha pele é parda, cabelo liso, olho um pouquinho puxado. Ao fundo, uma cor lilás. As cores fazem parte da minha vida e da sua. Vamos? Todo texto, ele provoca um efeito ou uma consequência que atinge o leitor ou ouvinte. Então, a função social de um texto é efeito ou consequência que se espera atingir no leitor. Qual é o impacto? Quais são as impressões? Que objetivo esse texto atinge? Esse objetivo é a função social. O público-alvo de textos são profissionais de várias áreas, consumidores, leitores, curiosos, pesquisadores. Ou seja, o público-alvo é para quem aquele texto está ou foi direcionado. Entenderam? Os gêneros textuais são específicos de cada esfera. Na esfera cotidiana, nós temos o meio familiar. Na esfera acadêmica, temos produções de estudantes e de professores. E na esfera jornalística, nós temos a produção midiática. Cada um se enquadra em seu campo e tem a sua finalidade, o seu objetivo e o seu público-alvo. Gêneros textuais e funções sociais. Vamos apresentar para vocês gêneros narrativos, alguns, dentre um leque imenso. Primeiro, o romance, a novela, a crônica e o conto, são gêneros que têm várias finalidades, vários objetivos, várias funções sociais. Como narrar, contar alguma história fictícia ou real, fazer críticas, ou seja, criticar, analisar algum comportamento social, algum comportamento humano em meios sociais, em instituições, por exemplo. Então, você tem, principalmente no romance e na novela, uma maior complexidade. Então, por isso, a função social desses dois é um pouco, se torna um pouco mais complexa. Então, romance e novela se tornam um pouco mais ampla e complexa a função social. Já a crônica e o conto, um pouco mais objetivo, mais direcionado, depende do conteúdo. Você pode, simplesmente, ensinar alguma coisa com esses gêneros. Você pode instruir, você pode alertar, você pode criticar. Já a fábula, a parábola e o apólogo, são textos narrativos, gêneros narrativos, que têm o objetivo de ensinar, instruir e dar uma lição de moral. O diário e a biografia são gêneros também narrativos, mas o diário apresenta trechos ou narrativas de acontecimentos da vida da pessoa, da dona do diário ou dono do diário. A biografia, bio é vida, a história de vida de alguém. Aí, eu vou para a tirinha e a história em quadrinho. A história em quadrinho é uma narrativa em vários quadros e a tirinha, geralmente, se limita a três quadros, geralmente, ok? Então, o objetivo pode ser criticar, entreter, divertir, distrair, instruir, ou pode ser apenas para alegrar uma pessoa pelo riso, provocando o riso. Então, eu alegro o outro quando eu provoco o riso. Vejamos aqui outros exemplos de gêneros textuais, não mais narrativo, mas temos aqui a reportagem, que visa, objetiva, informar, denunciar, o artigo de opinião, argumentar, a propaganda e a publicidade, convencer, vender ou divulgar algum produto ou algum evento, a canção e o poema, entreter, alertar, denunciar, criticar, pode também alegrar alguém, animar uma pessoa, depender da agitação, pelo menos da canção, da composição entre letra e melodia. E o poema também pode emocionar. Já o cartoon e a charge, esses dois aqui, a charge e o cartoon, vamos inverter, visa criticar, conscientizar, denunciar, alertar e também fazer rir, né? Causar a alegria, levar ao bom humor através da crítica. E aí, esses são alguns outros gêneros que vocês podem encontrar no material didático de vocês. Explorem bastante e observem qual é o objetivo, qual é a função social desse gênero apresentado conforme o conteúdo. Tem que ver qual é o conteúdo abordado para a gente perceber qual é a função social. Entenderam? Vamos abrilhantar nossa aula com alguns exemplos. Para começar, temos a obra de arte, uma pintura, O Grito, de Edvard Munch, de 1893. Qual é a função que você enxerga desta tela? Que impressão ela causa? Que impacto ela causa? O público-alvo dela, qual é? Você sabe? Você imagina esse jogo de cores vermelhas, cores quentes, a tonalidade do vermelho degradando para o laranja, para o amarelo, e as cores frias, a expressão de desespero dele, as pessoas ao fundo. Cada elemento aí tem uma mensagem. Cada elemento desta tela tem uma mensagem. O público-alvo é composto por curiosos, pesquisadores, estudiosos e apreciadores de obras de arte. A função social seria sensibilizar. Você consegue enxergar outra função aí? Nós colocamos esta, mas você pode enxergar, entender, compreender que existem outras funções, outros efeitos que podem ser causados, impactados nos apreciadores. Pois bem, vou apresentar agora um outdoor. Pequenas atitudes podem salvar sua vida. Venha ver o menor livro do mundo na feira do livro. Para qual público-alvo e com qual intenção, com qual objetivo? Vamos ver? Pense um pouco. Para qual público-alvo esse gênero textual foi direcionado? E aqui está, leitores diversos, é o público-alvo. Função social é divulgar, estimular, apelar, convidar também. Apresento a vocês outro gênero, o cartaz. Observe todo o jogo da linguagem não verbal, com a linguagem verbal e vamos ler. Quem vai na faixa, vai longe. Ao atravessar a rua, vir e ser visto evita acidentes. Bom, qual é o objetivo, qual é a função, que efeito esse cartaz quer causar nas pessoas que o leem? E então, o direcionamento é para os pedestres. A função é conscientizar, alertar, orientar, apelar. E prevenir, através da orientação e da conscientização, acidentes. Vamos também analisar a letra de uma canção. Ou melhor, o recorte dessa letra. Nós não temos a letra aqui na íntegra. Por quê? Como é que eu percebo isso, professora? Agora, esse cochete aqui com três pontinhos, tanto no início, quanto no final, marca a supressão de trechos da canção. Então, era uma vez de Kel Smith. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E o que temos como público-alvo? Apreciadores de músicas e crianças e jovens, principalmente. Por quê? Eu não vou me referir que a gente quer crescer quando se trata de um adulto. Geralmente, alguém que ainda vai se projetar na vida de adulto. Então, o direcionamento é que a vida, muitas vezes, da criança é muito mais leve e menos dolorida do que a vida de um adulto. Menos problemática, com menos percalços e questões de ordem, tanto emocional, que ela fala que o coração partido é questão de ordem emocional. E o joelho ralado, depois ele cicatriza. Não é isso? E, às vezes, um coração partido não cicatriza. É essa a ideia. E qual a função social? Sensibilizar e emocionar. Ok? E também alegrar, porque essa música alegra bastante. Eu, particularmente, gosto muito desta música. Nós temos o texto informativo. Efeito estufa não é o mesmo que aquecimento global. Efeito estufa é um fenômeno natural que ajuda a manter o planeta Terra aquecido. Entretanto, com a intervenção do ser humano sobre a natureza, esse fenômeno está aumentando e deixando o nosso planeta cada vez mais quente. Gases como o dióxido de carbono CO2 e o metano CH4 são responsáveis pelo efeito estufa, pois impedem a saída dos raios infravermelhos da atmosfera terrestre, retendo o calor e permitindo o aquecimento da superfície terrestre. Aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra. Isso acontece porque várias atividades humanas, como andar de carro, queimar florestas ou colocar uma indústria para funcionar, emitem gases do efeito estufa, GEE, que estão sendo liberados em grande quantidade no ar, provocando um aumento do efeito estufa. Mudar os padrões de consumo e diminuir a liberação desses gases do efeito estufa é muito importante, pois, apesar dos avanços da ciência, é preciso que cada um faça a sua parte no esforço de salvar o planeta. E, então, no texto informativo, o público-alvo é composto por estudiosos, curiosos, pesquisadores. E a função social é informar, comunicar e eu acrescento ainda o alertar, gente, porque esse alerta em relação às consequências desse efeito estufa e que a contribuição humana também una, uma a uma, é de suma importância. Hora de relembrar, pessoal, o que estudamos? A função social dos textos, que é nada mais nada menos o objetivo que se quer atingir com as ideias presentes nos textos. Público-alvo, para quem é direcionado? E os gêneros textuais diversos que trabalhamos, eu apresentei algumas possibilidades de funções, e não as funções cravadas, fechadas e engessadas. Sabendo que, a depender do conteúdo, a função social do texto muda. O efeito que ele causa no leitor muda completamente, ok? Bom, chegamos ao nosso desafio. Leia atentamente o texto da sessão, fique ligado. Qual é a finalidade do texto? Vou ler para vocês. Fique ligado. Você já pensou porque o interior do carro, com os vidros fechados, com o ar-condicionado desligado, se aquece tão rapidamente? O sol emite radiações que passam pelo vidro para dentro do carro. Parte dessa energia é absorvida pelos materiais no interior do carro e parte é refletida de volta. Essa energia refletida é a radiação infravermelha, que não passa pelo vidro, ficando aprisionada. Sendo assim, fica fácil deduzir que haverá um armazenamento de energia dentro do carro, provocando um aumento na temperatura, pois nem toda a energia que entrou sairá. Esse pode ser um modelo para explicar o efeito estufa global. Aí observe aqui no desenho, crianças dentro do carro e uma alerta. Cuidado para não deixar crianças e animais de estimação presos em carros fechados no sol. Analise atentamente e responda. Bye! E um grande beijo e aguardo vocês no Tira Dúvidas. Por favor, hein? Não deixe a dúvida morrer em você. Bote ela para fora. Um grande beijo!